A história de Olga Guedes Tavares e Araífe Davi sempre me atraiu profundamente. Por ter residido na cidade de Taubaté durante um período dos anos 60 aos anos 80, eu tive uma grande atração por essa história. Primeiramente por ser uma história de jovens, de estudantes, algo que remetia a um amor impossível e que resultou em consequências trágicas. Também por morar na cidade tive a facilidade de naquela época ter conhecido pessoas envolvidas e que conheceram os personagens, tanto a Olga como a Araífe, amigos da família. Isso tudo foi um atrativo, foi um alimento para que eu começasse a pensar em transformar a história de Olga e Araífe num filme. Primeiramente eu pensei em um livro, mas aí eu vi que de uma maneira muito mais de você conseguir atingir as pessoas seria através de um filme. Há 20 anos atrás eu dirigi Cravos Vermelhos, que é o título dessa história, o título que eu achei uma simbologia, devido a cravos ser sempre condicionado a ser uma flor da morte e vermelho que é o sangue, a cor da paixão, a cor do amor. Então por isso essa simbologia Cravos Vermelhos. E eu dirigi esse trabalho há 20 anos atrás para a TV Band Vale, inaugurando o Núcleo de Dramaturgia daquela emissora. E foi feito com pessoas da região, artistas locais, e foi um sucesso muito grande na Band Vale. E 20 anos depois, claro, eu tinha 38 anos nessa época, hoje já estou com 58 anos, e eu decidi também me testar e analisar como tinha sido também o meu progresso na área de direção, na área de roteiro, depois dessas duas décadas, que me separam da primeira versão de Cravos Vermelhos e dessa atual. Com a palavra, o promotor de acusação. Estamos aqui com uma história com começo, meio e fim. Triste como muitas histórias de amor e prágica, como costumam ser as histórias das paixões. E no meio de tudo, os ingredientes costumeiros, o preconceito e a intolerância. Próximo! Eliminando assim de maneira fria e desumana uma vida. Protesto, meritíssimo. Uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. A história é uma história real, uma história com fatos que aconteceram, pessoas que existiram. Mas, como toda história, quando ela começa a ser projetada para um filme, é muito interessante que você não consegue fugir da ficção. A ficção, ela ajuda você a brilhantar e, às vezes, você reunir outros fatos que tenham acontecido na mesma cidade, mesmo que sejam em diferentes períodos de tempo. Mas que você faz uma somatória para você dar uma dinâmica àquela história. Então, eu juntei como era o jovem da época, o jovem estudante, tanto o homem como a mulher, o que eles gostavam, qual o filme que eles assistiriam, quem eram os artistas preferidos. Então, o filme tem várias referências de Louise Brooks, Clarabal, Norma Shearer, os grandes astros da época, o Brad Pitt, a Angelina Jolie da época. Então, o filme mostra também aquela realidade do jovem na época, o jovem que é condicionado a viver sob o sistema patriarcal, o jovem que tem aqueles anseios de abandonar a cidadezinha do interior para tentar a vida na grande capital. Então, aliado a isso e juntando com os núcleos das amigas da Olga e dos amigos do Araífe, nós criamos um retrato ou procuramos chegar próximos a um retrato fiel de como era a juventude da época. Acho que vocês ainda não se conhecem. Araífe Davi, Olga Tavares. Araífe Davi. Muito prazer, senhorita Olga. Olga Guedes Tavares. Muito prazer, Araífe. Existe também como você dar vida a essa história. Como dar vida? Então, você tem o fato de os vizinhos, quem são os vizinhos? Os vizinhos foram criados, inspirados em algumas pessoas que eu conheci na época e que eu transformei em personagens que ficam sempre criticando. Mas a minha filha não faria isso? Por que a Olga está fazendo isso? Que desgosto ela está causando para a família? Então, a história também tem sua parte engraçada das fofoqueiras talbatianas que estão preocupadas no seu dia a dia a saber o que se passa dentro da casa da família Guedes Tavares. É muito importante isso, a gente perceber que também é um fato que a gente se inspira nos dias de hoje. Porque hoje nós temos essas fofoqueiras que são representadas pelas redes sociais, onde tudo se sabe, tudo se comenta e causa sempre uma crítica. a vida do outro. Dizem por aí que o filho do seu João Turco vai tomar uma tumba do seu Alberto se continuar perseguindo a Olga. Minha filha me falou que nem na escola ela tem paz. Que o horror é o final dos tempos, né? Está o batendo não é mais a mesma. Aqui entre nós. Não sei como Dona Albertina consegue segurar essa situação. Pobre mulher, quanto sofrimento, meu Deus! Ah, se fosse comigo! Música Música Amém. O filme também aborda o preconceito. O preconceito sempre vai existir, o preconceito da filha rica com o moço pobre ou vice-versa, mas que as famílias se degladiam por causa desse relacionamento quando ocorre. E isso fica muito nítido em Cravos Vermelhos. E o que foi realmente também um fato. Isto não podemos fugir, que foi a realidade. O que aconteceu com a história realmente da Olga e do Araífe foi o fato da Olga ser de uma família mais abastada. O Araífe, um moço pobre, de outra religião. Ele era filho de sírio-libanês. E a Olga, muito católica, filha de Maria, vindo de uma família mineira. O mineiro é fato que é extremamente católico, convicto nisso. Então, isso foi um fato que ajudou a ser o estopim do que aconteceu na história desse jovem casal. Então, eu quis mostrar através do pai, pelo sistema patriarcal, a pressão. Não, a minha filha não vai casar com você. Eu não quero você com a minha filha. Porque era muito comum na época os pais escolherem ou determinarem quem casaria com quem. E sempre, claro, sendo um impé de igualdade. Ou mais, mas se não fosse mais, pelo menos que fosse igual àquela posição social e àquela posição financeira. Então, isso é muito nítido, né? Enxergue-se, rapaz. Olha pra você. Olha de onde você veio. Eu tenho pena de você. Olha aqui. Você tenta impedir meu casal, meu filho. Eu me mato. O senhor Roberto é uma fera. Não vai permitir esse namoro nunca. Sim. De outra religião. É verdade. A Olga só vive na igreja. Se você não desistir, eu seria obrigada a entrar para um convento. Porque só assim você poderá ter um mundo de felicidade. Desista, Araífe. Eu quero me salvar, mas eu quero junto de ti. Se precisar, preste atenção. Fuja com ela. Casamento vem depois. Muito obrigado, minha mãe. Eu te amo. Eu também te amo, minha mãe. Vá. Sobe o monte, a beira-mar, ao luar. Ouve a onda sobre a areia, a lágrima. Ouve o silêncio a falar da solidão, de um calado coração. A penar, a derramar, os prantos seus. Ouve o choro perenal, a dor silente universal. E a dor maior, que é a dor de Deus. Eu vou embora. Alguém. Alguém. Fique de olho no meio. Prometo que ficarei de olhos bem abertos, meu senhor. Era muito comum na época, isso é importante observar nesse filme, em Cravos Vermelhos, o quanto era rígido, o quanto era respeitado o ensino dentro de uma escola. A figura do professor era uma figura austera, severa, apesar de professores serem jovens, também na época. Mas me dava a impressão que os jovens já tinham uma maturidade de estarem com vinte e poucos anos e já aquela maturidade de alguém com mais de sessenta. Então, isso mostra também a pressão dos professores, essa austeridade que eles tinham com relação ao ensino e ao comportamento do jovem na sala de aula. Quando se começa a desconfiança dos professores com relação ao relacionamento da Olga com o Araífe, isso fica muito claro. A pressão dos professores, do Monsenhor Castro, diretor da escola normal e também dos padres envolvidos, de como essa história tinha que acabar. Porque não poderia acontecer isso, um relacionamento entre alunos dentro de uma escola. É melhor que uma amiga acompanhe ela do que um de nós, o rapaz é meio perturbado e pode achar que estamos interessados nela. Com certeza, desse rapaz eu não duvido de nada. Cai fora daqui! Cala sua boca! Cai fora! Cala sua boca! Não, Araífe! Não, Araífe! Não, Araífe! O negócio esquentou na aula do Padre Dimas. Que negócio, Malvina? Não entendi. Só você não percebeu, né, Salma? O Turco e a Olga. O Padre Dimas com certeza percebeu que existe algo além de amizade entre os dois. Mas não precisa ser o Padre Dimas pra perceber, todo mundo já percebeu. É isso, eu já tinha percebido. Não é segredo pra ninguém. Isso não vai dar certo. Shhh! A Olga! Realizar cravos vermelhos, ao mesmo tempo procurar ter uma fidelidade de um período tão afastado já de nós, que é final da década de 20, início da década de 30, e isso requer um custo abusivo, um custo excessivo, uma pesquisa imensa com relação a figurinos, objetos, acessórios, né, costumes, músicas, enfim, tudo. A postura dos atores tem que ser muito diferente. Então, é tudo, se engloba muitos problemas que você tem ao realizar um filme de época. E fazer um filme de época sem um orçamento aprovado por uma lei, ou que você tenha um grande patrocinador, um grande investidor, então é uma tarefa muito mais difícil. Nós tivemos o apoio do elenco fantástico que esteve participando de Cravos Vermelhos e também de empresas que acreditaram com doações fazendo isso. Fizemos um trabalho de, realmente, de cooperativa para poder realizar esse filme com o investimento do tempo dos atores, de todos os envolvidos, e não só o tempo, mas também cada um procurando colaborar com o que podia para que pudéssemos realizar esse filme. E eu fico muito feliz de ver que não é só um grande orçamento que faz um filme. Tenho muito orgulho de Cravos Vermelhos por ele ter sido feito com raça, com garra e com amor, sobretudo, o amor de todos que participaram desse projeto. Foi um projeto que nós levamos quase quatro meses em pré-produção, produção e agora chegando na finalização. O que causa um espanto até de você ver, quando você termina, de falar, conseguir realizar. É muito importante que as pessoas não desistam, porque na nossa profissão, muitas vezes, você bate com o empecilho de você não ter o principal, a parte financeira para fazer o projeto. Mas é muito importante você ver que numa junção de pessoas por um ideal, você consegue chegar e realizar, que é o caso do nosso filme Cravos Vermelhos, que agora nós temos aí um filme pronto, com uma grande qualidade artística, uma grande qualidade técnica e que estamos entrando no mercado, apresentando esse projeto audiovisual que trata de uma linda e real história de amor. A CIDADE NO BRASIL Brasília, pode ir embora agora. Brasília, pode ir embora. Eu estou bem. Eu não vou, Olga. Vou ficar aqui com você. Brasília, vá embora. Brasília, me espere na esquina, por favor. Não, eu não vou. Vamos, Olga. Araífe, eu não vou com você. Olga, você me prometeu. Lembra disso? Está tudo acertado. Araífe, não me faça nada. Eu não vou com você. Araífe, saia daqui. Olga, vamos embora, por favor. Você me prometeu. Larga ela, Araífe. Vamos, Olga. Nós vamos ser felizes. Araífe, eu não vou com você. Araífe, me larga. Me larga. Você vai comigo. Vamos embora. Agora. Vamos embora. Vamos embora. Araífe, me larga. Araífe, eu não vou com você. Deixa eu passar, Araífe. Vamos, Olga. Sai, Araífe. Brasília, vai embora. Vai. Eu sou a minha mãe. Amém. O Cravos Vermelhos é um filme longa-metragem, um filme inspirado na história de Olga Guedes Tavares e Araífe Davi, uma história que até hoje, até hoje, ela causa muita emoção para alguns, curiosidade para outros, e que eu tenho certeza que vai tocar as pessoas pela fé, pela religiosidade, pelo amor não correspondido, pelo amor proibido e, principalmente, pela tragédia que tomou conta da vida desses dois jovens, que eu vejo como inocentes em meio a esse furacão todo que foi você ser podado da principal causa que você tem na tua vida, a liberdade de amar. Eu espero que o filme seja uma lição e seja um grande entretenimento para todos que puderem assistir Cravos Vermelhos. Muito obrigado. Amém.